Eu amei uma mulher que jurava me querer Eu não sei dizer às vezes que eu vi ela avisar E não me abandonava antes que ele ia morrer Eu jurei, amor é perto, e ela também me jurou Nossa mofa é tão bonita, de repente se acabou Quanto menos esperava, ela me abandonou Me escreveu uma carta, dizendo, dessa maneira Desculpe se não te amo, me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem, achei então quem te queira E com as frases daquela carta, confesso que até chorei Tirei a mesma no bolso, enrolei no lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus, nunca mais lhe procurei Numa noite de Natal, eu estava passeando Quando um amigo meu, chegou e foi me falando Tem alguém que quer lhe ver, ficou ali te esperando Eu saí sem saber de nada, quando cheguei era ela Na casa de um amigo, debruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Eu respondi calvamente, te amei muito no passado Mas aquela sua carta, me deixou contrariado Fiz como você mandou, já tenho outra no lado Ouvindo as minhas palavras, ela ficou trastonada Tirei a carta no bolso, rasguei, roubei na calçada Virei as costas pra ela, saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois, um amigo disse assim Que viu ela quase louca, bebendo no botequim Relendo as letras da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela de mim vir além Se alguém me perguntar, eu responda Eu sou alguém, que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos, ela de mim vir além Se alguém me perguntar, eu responda Eu sou alguém, que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Eita saudade, rapaz Rapaziada toda vaqueira, vindo pro Brasil Isso é Ronaldo Santos gravando, mas você derrubou Chora, vaqueira, vaqueira